A sessão está reaberta. Sessão reaberta para a ordem do dia. Esta presidência solicita aos nove vereadores que registrem presença. A sessão está reaberta. A sessão está reaberta. A sessão está reaberta. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1, redação final ao projeto de lei 155-2016, de autoria do novo vereador Nilton César dos Santos, que dispõe sobre o funcionamento dos semáforos após as 23 horas do município de Limeira e das outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai a votação. O painel de votação está aberto. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. A redação final foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado a todos os vereadores. Item 2 da pauta, projeto de lei nº 51-2017, de autoria do novo vereador Cílio de Pascuto, que perpetua o nome do senhor José Albuquerque Brandão, a Rua 11, no Parque das Nações, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo nº 20, protocolado sobre o nº 1.479, barra 2017, de autoria do vereador Cílio de Pascuto. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, vereador Cílio de Pascuto. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Como eu já disse hoje, em alguma fala, que eu não me lembro qual o horário, sobre o senhor José de Albuquerque Brandão, mais conhecido como o senhor Brandão, que, inclusive, está presente aqui a dona Iracy, a sua esposa, Iracy, o Gilberto, nosso amigo, a Eliana, e o filho dela, o Robertson, amigo do Hélder também, né, Hélder? Eu vi o Hélder conversando lá. Lembrar do senhor Brandão, que, nos anos 80, adquiriu o bar do senhor Aristides Valvassori, pai do nosso ex-secretário, Padre Alquermes, e do Frei Flaerdes. Olha só, tem dois. Meu amigo, fizeram um tiro de guerra junto, inclusive. Nós estávamos conversando ali, lembrando das histórias passadas, naquele tempo que ainda não era assim, a gente comprava na caderneta, né? Meu pai ia lá, todo dia a gente ia buscar pão e leite, aí colocava na caderneta, e quando recebia o pagamento, no dia 10, antigamente era diferente, ia 10, ia lá, pagava. E aí, como mimo, como é que era mesmo, Gilberto? Uns docinhos, uma caixinha, uns docinhos que a gente pagava. Pessoa boa, família honrada. Gilberto estava contando a história, e quando a minha irmã foi buscar um litrinho de leite lá, o Zé Damiques deve lembrar desses assuntos, né, Zé? A gente tinha aquela dificuldade, a minha irmã saiu, o degrauzinho caiu, derrubou o leite, e aí o seu Brandão, como ouvido, porque se chegasse em casa, saia o leite, como é que ia fazer? Ele só tinha o dinheiro para comprar aquele, e marcar na caderneta, um por dia, né? Seu Brandão, com coração, que sempre teve, né? Vai lá, não, leva outro litro de leite. Eu vou marcar na caderneta para você não apanhar em casa. Eu fico sempre, sempre eu comento o mesmo assunto, a gente homenagear pessoas da morte. Eu não consigo nem entender que isso é uma homenagem, vereadora Érica, né? Bonito foi homenagear o professor que esteve aqui, o diretor, o título de cidadão, aquela honraria 15 de setembro, a Orde Itatuibi, a pessoa está viva. Mas, infelizmente, algumas homenagens só acontecem quando a pessoa não está mais. E a família vem aqui, a gente fala, estamos homenageando o seu ente, mas, infelizmente, algumas homenagens são assim. Mas, pelo menos, Dona Irasi, Gilberto, Eliana, Roberson, o nome do senhor Brandão, mais conhecido, vai ser perpetuado em uma das ruas da cidade para a eternidade. Não é para aquele tempo que a gente acredita que o mundo existirá. Para nós, que temos algumas crenças, sabemos que, depois disso, existe uma coisa muito melhor do que esta pequena passagem de 70, 80 anos. Mas que o nome fique perpetuado para os seus... para os netos, para os filhos, para os netos, bisneto, que a senhora já tem, Dona Irasi, né? Dois? Que fique perpetuado, que, quando a gente passar naquela rua, possa lembrar pessoa digna, que honrou a cidade de Limeira com o seu trabalho e que criou filhos que têm sido dignos para a cidade de Limeira, filhos que nós fomos amigos de tempo de infância, mais as minhas irmãs, que têm mais a idade suas, mas não deixamos de ser amigo. E que o nome do senhor Brandão seja sempre... Seja ou seja, vereadora Carol. Seja... Minha mulher sempre me corrige quando eu falo seja mesmo. Seja lembrado com muita alegria pelos familiares. Parabéns a vocês por continuarem o legado que o seu pai, Gilberto, seu pai, Iliana, seu avô, Robertson, deixou para vocês. Trabalho, honestidade, transparência, tranquilidade. Deus abençoe vocês e peço o voto favorável de todos os amigos vereadores dessa casa. Obrigado. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Sim. O Hélder do Táxis, com a palavra. Senhor presidente, nobre amigos vereadores, quero aqui parabenizar o Alemão de Ajová Rafa pela propositura. E votarei, sim, com o maior prazer. Estudei dois anos e meio com o Robertson. Me ajudou muito na faculdade de Direito. E tenho certeza que a família merece essa propositura, essa homenagem. Então, eu só estou dizendo aqui para parabenizar o Alemão e parabenizar vocês também. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 51 barra 2017, vai a votação. O substitutivo. Projeto não, substitutivo número 20. Ele vai a votação. E o painel de votação está aberto. Obrigado. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Antes do item 3, tenho requerimento. Senhor presidente, eu requer a vossa excelência nos termos do artigo 168 em curso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira o adiamento por uma sessão de discussão e votação do projeto de lei 134 barra 2017 e minha autoria que dispõe sobre a proteção e defesa dos usuários e serviços públicos do município de Limeira e das outras providências constante do item 3 da ordem do dia de hoje a fim de que seja realizado durante a semana discussões em conjunto com o Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Wagner Barbosa, vereador. Então, o Wagner Barbosa está pedindo, através do requerimento escrito, o adiamento por uma sessão. Eu preciso da anuência dos líderes. Newton Santos? Sim. Sim. Hugo? Sim. Doutor Marcelo? Sim. Leiton? Sim, presidente. Jorge? Sim. Estadiado, então, por uma semana, por uma sessão, o projeto de lei 134 barra 2017. E, como líder, eu agradeço a todos. Muito obrigado. O item 4 é um projeto de resolução da mesa, então, eu preciso trocar na mesa no meio para a presidente Carolina Pontes, para a vice-presidente Newton Santos, para o primeiro secretário Constância Félix e para o segundo secretário Vaguinho de Santa Luzia. A sessão está reaberta. Item 4. Projeto de resolução número 22 de 2017, de autoria da mesa diretora, que institui o processo seletivo simplificado na Câmara Municipal de Limeira para o programa de estágio remunerado destinados aos alunos do ensino médio, técnico e superior e da demais providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução número 22 de 2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Quero discutir. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto Bernardo. Esse processo seletivo fica instituído a criação do processo seletivo visando ao programa de estágio remunerado para alunos do ensino médio, técnico e superior na Câmara Municipal de Limeira, bem como da outras providências. A concessão do estágio remunerado no âmbito da Câmara deverá ser preenchida de processo seletivo simplificado e observará no que couberem as regras constantes da lei federal. Número 10.788, 25 de setembro de 2008, tem como os princípios constitucionais de isonomia e legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e efetividade. então esse processo, todos os demais órgãos públicos, Ministério Público, Defesoria Pública, tem isso aí. Então a gente está sendo adotado, o que vem sendo adotado é nos órgãos públicos. Então, é apenas para visar atender princípios constitucionais. Então é isso, esse estágio simplificado, esse projeto de resolução que esse projeto seletivo simplificado para o programa de estágio remunerado e ensinado aos alunos do ensino médio, técnico e superior aqui na Câmara Municipal de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Vereadora doutora Mayra. Senhora presidente, toda a mesa diretora, todos que nos assistem, é apenas complementar que eu acho que com um projeto de resolução desse, eu acho que fica mais justo. As pessoas, a gente sabe que hoje essa questão de estágios, seja do médio, do técnico ou do superior, todo mundo vem procurar estágio, todo mundo quer estágio, sendo remunerado mais ainda. Eu acho que assim abre o leque dessas pessoas, dos estagiários, futuros estagiários, procurarem e serem submetidos a uma seleção dentro da casa e assim ocuparem seus espaços, mas acredito que com mais justiça. Muito obrigada. Só de dar uma parte. Pois não, senhor vereador. Só dizendo que o processo seletivo simplificado, ele será, deverá ser executado por uma comissão composta por cinco servidores, entre efetivos e comissionados, a quem competirá planejar e executar todos os atos inerentes à sua realização. então vai ter uma comissão que vai trabalhar este processo seletivo aqui na Câmara Municipal de Limeira. Isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Jorge de Freitas. Na verdade, eu nem quero discutir esse projeto de resolução, que inclusive é muito importante, só quero parabenizar o presidente José Roberto Bernardes e Zé da Mix. Zé da Mix, desde o primeiro momento, tem feito uma administração em conjunto com os demais membros da mesa e ouvindo não só os anseios dos funcionários, mas as regulamentações e as normas pertinentes. Cercado de uma equipe extremamente competente, há exemplo também do Milton Santos, que fez uma brilhante presidência de outros, mas o Zé da Mix tem feito uma presidência digna, louvável, com muito caráter, com muita honra e dando a essa casa continuidade de um trabalho magnífico. Então, parabéns pela essa alteração. O procedimento público para a escolha dos funcionários, mesmo que de forma de estágio, é uma medida necessária, reivindicada não só pela população, mas por tribunal de contas e por tudo. Então, eu quero deixar aqui a minha complacência com esse importante projeto. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador que queira discutir, o projeto de resolução vai à votação. O painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto de resolução número 22 de 2017 está aprovado. Gostaria de consignar que se eu pudesse votar em exercício, certamente seria assim. Parabéns, aí a mesa diretora. A sessão está suspensa. Atenção aberta. Item 5 da pauta. Projeto de lei 144, barra 2017. 2017 da autoria do novo vereador Jorge Freitas, que perpetua o nome do senhor Oswaldo Pescaroli à rua J do Parque Industrial Souza Queiroz, no município de Limeira. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 144, barra 2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra o líder do prefeito, o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, em especial no plenário eu vejo a Josiane Pescaroli e a Graziella Pescaroli, netas do Oswaldo Pescaroli. O Oswaldo foi um homem de caráter, exemplo de pai, marido e cidadão. mas muito mais do que isso, um exemplo de cristão que transmitia aos seus filhos e netos e amigos as maiores heranças que alguém poderia desejar. A fé e a educação. Oswaldo Pescaroli nasceu em Sertãozinho, Estado de São Paulo aos 25 de março de 1925, filho de Arthur Pescaroli de Maria Gavetti. Oswaldo Pescaroli casou com a senhora Idalina Ferreira Pescaroli, onde tiveram três filhos, Sidneia Pescaroli, Mousani, Maria Célia Pescaroli, que esteve aqui até há pouco tempo, Maria Célia Pescaroli dos Santos, e Josair Pescaroli. Oswaldo Pescaroli mudou-se para a Limeira no ano de 1964, onde trabalhou em diversas empresas, exerceu inúmeras atividades ecumênicas, cristãs, sindicais, foi sempre um exemplo de honra, de caráter, de dignidade. Então, por isso, essa casa, quando eterniza o nome de uma pessoa honrada e decente, é motivo de grande alegria. Eu sempre falo e volto a repetir constantemente. Nós, vereadores, às vezes, nos degradeamos aqui em razão de alguns projetos e situações difíceis. Mas quando tem o nome de uma pessoa que foi exemplo de ética, Josiane, exemplo de caráter, Graziella, nós nos honramos e, com certeza, essa casa vai votar de forma unânime a esse homem que foi exemplo não só de pai, não só de avô por essas luzes que estão aqui, mas de caráter para toda a sociedade. Coisa quase rara nos dias de hoje. Então, quero e peço e imploro a complacência de todos para que esse projeto possa ser votado por unanimidade e para que Limeira eternize nessa rua lá no Jardim. Deixa eu pegar aqui. No Jardim, Parque Industrial Sousa Queiroz, a Rua Jota, fica eternizado como Rua Oswaldo Pescaroli. Muito obrigado a todos. Espero a complacência de todos. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 144 barra 2017, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação agora, sim. Projeto de lei 144 barra 2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 6, a pauta. Projeto de decreto legislativo número 17 barra 2017, de autoria da nova vereadora Constância Berberte Dutra, que consegue o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro à Ordem Tatuibi, a Igreja Presbiteriana de Limeira. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo 17 barra 2017 está em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Uma palavra para o proponente e vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Eu fiz questão de vir aqui na tribuna, senhor presidente, para falar exatamente desse projeto. Eu sou muito feliz por estar hoje tendo a possibilidade de apresentar esse projeto. Eu gostaria de ler o projeto, ler rapidinho, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro à Ordem Tatuibi à Igreja Presbiteriana de Limeira. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito 15 de setembro à Ordem Tatuibi à Igreja Presbiteriana pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente suplementada se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entre vigor a partir da data da sua publicação revogadas às disposições legais plenário Vitório Bortolã ao 22º dia do mês de abril do ano de 2017. Eu gostaria de citar aqui que nós temos aqui hoje conosco o pastor Newton Tomazini que é pastor da Igreja Presbiteriana a qual eu estou me referindo agora o presbítero Jacó Moreira que é vice-presidente do conselho o presbítero Wagner Frois Mateus Frois que é filho membros da igreja e o presbítero Henrique Bizete o nosso pastor é o pastor Jonas Jusk que todos aqui conhecemos que é presidente do conselho e que hoje ele não está presente por estar exatamente trabalhando num projeto que é desenvolvido pela igreja presbiteriana eu sou a terceira geração de presbiterianos é difícil falar disso num momento desse mas eu faço questão de dizer que a minha história ela tem toda a vinculação com a minha formação na igreja presbiteriana e poder nesse momento prestigiar dar esse prestígio a nossa igreja pelos 90 anos na nossa cidade é motivo de muita alegria e eu queria citar duas pessoas importantes que eu lembro bem que foi o pastor Ari que ficou lá na nossa igreja por 31 anos e depois dele nós temos aí o pastor Jonas que está já há 23 anos na nossa igreja e na nossa igreja a gente desenvolve alguns projetos e apoia alguns projetos com ajudas das entidades sociais como por exemplo Núcleo Nova Vida Projeto Aliança Capelania Evangelica Hospitalar Casa Betânia inclusive tivemos a do Noema semana passada Projeto Asas do Socorro Projetos Missionários também nós trabalhamos em vários inclusive eu gostaria de citar o trabalho que é feito hoje pela filha do Jacó que está aqui conosco a Fabiana Moreira e o esposo Sebastião que acorda os refugiados de guerra que buscam abrigos na Alemanha enfim são vários projetos que a nossa igreja trabalha e estou feliz por fazer isso nesse momento pastor para mim é um motivo de muita alegria sou de famílias de construções de igrejas foi uma família que realmente tem isso muito forte conosco e outra coisa também que eu gostaria de citar que não a nível só de Limeira mas nós temos aí a própria Universidade Mackenzie que pertence também à igreja pristeriana hospitais pristerianos então eu vejo importante essa homenagem e agradeço a todos vocês que vieram aqui compartilhar esse momento e eu peço aqui a todos os vereadores que possam estar votando junto com a gente para que a gente tenha a possibilidade de entregar esse diploma com muito orgulho à nossa cidade de Limeira quero agradecer a todos vocês que estão aqui muito obrigada muito obrigada de coração estou muito feliz por isso e eu gostaria de pedir para o senhor presidente se nós pudéssemos com os vereadores tirar uma foto isso para a parte do nosso acervo na igreja será concedido assim que for votado o projeto certo vereador ok muito obrigada senhor presidente quero discutir senhor presidente com a palavra vereador Nilton Santos aliás não é nem discutir é parabenizar a vereadora Constância Félix não é lá na igreja nós costumamos dizer que a inveja é algo do mal mas hoje eu sinto uma inveja santa porque deveria ter sido eu o proponente desta homenagem mas quero parabenizar aqui meus companheiros de trabalho pastores presbíteros pastor Nilton que é além de tudo meu chará tem feito um ótimo trabalho na cidade de Limeira levo um abraço ao pastor Jonas e a toda a comunidade da igreja presbiteriana quero lembrar que também este mês a igreja universal completa 40 anos de trabalho em prol das almas e eu sempre digo aqui em plenário sempre quando nós vamos homenagear pessoas ou entidades que trabalham em favor do próximo e quem pensa no próximo pensa como Deus eu quero deixar aqui registrado os meus parabéns a igreja presbiteriana pelos 90 anos pelo trabalho que vem exercendo que é uma inspiração a todos nós e pregamos o evangelho e quero dizer que votarei favorável e peço a todos os vereadores sei que nenhum aqui votará contrário mas que todos aqui também tem algo a falar de bom da igreja presbiteriana isso é muito bom para nós para incentivar é um combustível para o nosso trabalho porque o nosso trabalho é assíduo o título pastoral e o desejo de ganhar almas não tem dia nem hora nem sábado nem domingo nem feriado eu tenho recebido muitos parabéns senhor presidente na rua vou falar aqui pastor nós temos uma aliança além da aliança com Deus nós dois temos uma aliança as pessoas me encontram e falam olha pastor Newton quero parabenizar o senhor pela sua missão lá no Haiti viu obrigado pastor Newton e as vezes as pessoas encontram ele e falam olha admiro muito o seu trabalho viu lá na câmara votei no senhor então nós temos esta aliança aí que é é muito mais do que uma aliança é uma amizade boa não é e além de companheiros amigos de trabalho ganhadores de almas estamos aí nas trincheiras lutando para o bem melhor da população então fica aí a minha fala votarei favorável e com louvor muito obrigado senhor presidente continue a discussão eu quero com a palavra vereador Silvio Pascuto senhor presidente vereadores vereadoras público presente igual o pastor Newton falar discutir então nós vamos brigar aqui hoje quero parabenizar a vereadora Constância pastor Newton que está aqui representando a igreja aquele lá aquele lá da igreja presbiteriana universal quando tiver sua moção nós vamos 90 anos nós estivemos lá na comemoração todo o trabalho que é realizado pela igreja tenho lá vários parentes parentes lá os Diber tem lá via Guilherme Diber é temos lá mas já a maioria já os antigos já se foram quase todos temos lá agora recentemente o irmão da minha mãe que está frequentando lá o senhor Hélio Greve Marisa e outros familiares temos lá a família Stalk também nosso conhecido e que o trabalho da igreja presbiteriana como o trabalho das igrejas no geral é o trabalho de amor de conciliação e de ajuda ao próximo muitas vezes não somos compreendidos somos taxados como aproveitadores mas o nosso único objetivo é pregar o amor foi o que Jesus deixou pra gente pregar o amor e amar as pessoas sem distinção e é isso que a igreja presbiteriana com as demais igrejas tem feito na cidade um trabalho de ajuda ao próximo de buscar se é no Haiti se é em tantos outros lugares pessoas que tem problemas que estão sofrendo e a igreja tem um certo objetivo de ajudar eu falo sempre que a igreja sempre está pra fora da igreja a gente pensa que a igreja é dentro da igreja não a igreja na maior parte ela está fora da igreja é no tratamento com as pessoas com os drogados com as pessoas que estão aí jogadas parabéns pela homenagem vereadora constância parabéns a igreja a igreja presbiteriana especial ao pastor jonas que é pessoa do bem qual a gente todos nós sempre quando falamos dele lembrando a igreja presbiteriana falamos o bem porque sabemos que é uma pessoa do bem e a todos vocês que estão cerrado ali junto como fizeram com Moisés no tempo da guerra pastor Newton da Universal ajudaram segurar os braços para que a gente possa vencer as batalhas do dia parabéns a todos obrigado senhor presidente para discutir o projeto vereador Jorge Freitas senhor presidente senhoras e senhores vereadores público presente e veredíssimas autoridades da igreja presbiteriana em primeiro lugar quero dizer parabéns a vereadora Constância Félix que é uma pessoa firme na igreja tem igreja presbiteriana tem inúmeros trabalhos sociais que não é só os membros da igreja junto com a comunidade junto com outras igrejas eu como batista conheço bem o trabalho da igreja presbiteriana não só de levar a palavra de Deus que é importante que isso é atribuição número um da igreja mas nos últimos tempos no cenário atual a igreja tem um papel indispensável em suas atividades sociais para atingir não só os mais necessitados mas para inclusive também levar a mensagem de Deus de uma forma direta então Constância realmente parabéns pelo projeto quando a gente enaltece uma igreja que faz um trabalho sério trabalho social a gente fica também inastocida e essa casa fica gratificada parabéns pelos 90 anos mas a igreja presbiteriana está no Brasil desde 1862 no Rio de Janeiro em janeiro de 1862 foi batizada as primeiras almas lá no Rio de Janeiro então parabéns para discutir o projeto vereador Cleiton Silva senhor presidente nobres pares parabéns vereadora Constância pela homenagem porque a igreja presbiteriana desde a minha infância tem uma participação muito especial na minha vida acho que eu já contei para o pastor Jonas e eu nem sabia que o meu amigo Wagner era presbíter você nem me falou hein Wagner parabéns aí pelo pelo cargo na igreja que eu creio que é um cargo de responsabilidade mas em 1985 aproveitando que o Wagner não está aqui eu vou contar uma história Wagner Barbosa não está? vou contar uma história quando eu cheguei em 1985 em Limeira vim de Aracatuba Aracatuba uma cidade interior ruas largas a gente ficava jogando bola até mais tarde calor e quando nós mudamos para cá o pastor João já sabe disso eu morei na Humaitá entre a Carlos Gomes e a Tiradentes em frente a minha casa tinha um professor Jair está vendo como lembra? professor Jair e como nós na primeira vez que a gente veio para uma cidade grande nós jogávamos bola na rua até tarde uma descida perigosa para Lelepipto na época o seu Jair o professor Jair chegou para mim para o meu irmão para minha irmã porque vocês não vão jogar bola na quadra da igreja presbiteriana e ali foi plantado uma sementinha do evangelho no nosso coração ali participei de acampamento de criança acampamento de jovens minha mãe não concordava muito porque nós viemos de uma descendência católica toda a família mas nós vimos porque lá a gente brincava lá a gente se divertia e nesse tempo de intervalo eles pregavam a palavra para a gente então eu sou muito feliz hoje aos 18 anos eu me converti na comunidade de Filadélfia graças ao trabalho do professor Jair e naquela época ainda criança ele me levou para brincar eu lembro os meninos lá jogavam vôlei basquete futebol e eu passava lá sábado a tarde toda domingo e depois tinha que ir no culto não tinha jeito o professor Jair pegava e falava agora se eu tomar banho você vai no culto então tem fundamental importância a igreja presbiteriana na minha vida que hoje o pastor Jonas sabe que os meus filhos hoje vão no acampamento da igreja presbiteriana e agora na escola bíblica de férias que tem agora no mês de julho já fui até lá perguntar a data porque certeza que meus filhos vão de novo então parabéns vereadora Constância essa homenagem como o pastor Newton disse não do Haiti pastor não senhor não brincadeira o pastor Newton disse que é uma inveja santa essa eu também posso colocar como minha frase é uma inveja santa porque todos que conhecem a igreja presbiteriana de Limeira sabem qual a importância dela para a cidade de Limeira seja projetos sociais seja no evangelismo seja na ajudando as pessoas como disse o vereador alemão então sou muito grato em votar favorável a esse projeto parabéns pastor Joana parabéns a todos os pastores presbíteros e vamos continuar com esse trabalho obrigado presidente continuem a discussão gostaria presidente vereador Birdolanch para parabenizar vereadora Constância por esse singelo e maravilhoso ato e reconhecer um trabalho maravilhoso que é feito lá na igreja presbiteriana pastor Jonas que é uma pessoa também digna de elogio especial ao Newton que estudamos juntos no SESI 408 há muito tempo sucesso e continue evangelizando irmão Deus o abençoe a palavra vereador Anderson Pereira presidente nobres vereadores também quero parabenizar a vereadora Constância pela sensibilidade e dizer do privilégio que eu tive de apresentar uma moção e congratulação pelos 90 anos da igreja presbiteriana estive presente no culto em ação de graças do aniversário da igreja e é algo que nos chama muito a atenção presidente eu sempre digo isso às vezes posso até ser um tanto quanto repetitivo mas quando nós fizemos entregamos a premiação as pessoas que trabalham com o combate às drogas aqui de iniciativa da vereadora Mayra e a comissão eu até comentei com o outro vereador que a igreja ela colabora com o estado no exercício da sua função social e nós pudemos verificar vereadora érica que todas as pessoas que nós cada vereador entregou um diploma para um uma pessoa que escolheu homenagear pessoas ligadas ao combate às drogas à propagação do evangelho mas cada um deles eram membros ou ligados a alguma religião seja uma igreja evangélica seja uma igreja católica seja mas tinha algo impristo dentro dele que é a fé o exercício da fé isso é muito bonito e o que falar da igreja presbiteriana no Brasil que é uma das igrejas que cumprem com a principal responsabilidade que o próprio Cristo nos deixou quando esteve no meio de nós que é pregar o evangelho a toda criatura e você quando prega o evangelho presidente a palavra não volta vazia aquele que recebe a palavra do evangelho que aprende quem foi Cristo o que é Cristo qual é a principal função de termos a presença de Deus nas nossas vidas com certeza nós nos transformamos num ser humano melhor fazemos o bem sem olhar a quem e cumprimos com tal responsabilidade que fica o meu abraço a todo o corpo ministerial da igreja um abraço ao pastor Jonas e que que 90 anos virão se Jesus não vier voltar a buscar o nosso povo não vier nos buscar para levar no céu e lá cantaremos num único coral todos juntos e vamos ter o prazer de dizer que só o Senhor é Deus obrigado presidente continuem a discussão não havendo o projeto de decreto legislativo 17 barra 2017 vai a votação e o painel está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário a sessão está suspenso por um minuto está reaberta projeto de lei número 149 barra 2017 de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo e perpetua o nome de Sebastião de Oliveira a rua 15 do residencial Colinas do Engenho 1 do município de Limeira projeto não contém emendas e o parecer é favorável projeto de lei 149 barra 2017 está em discussão algum vereador deseja discutir não havendo o projeto 149 vai a votação painel está aberto a votação está encerrada o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário item 8 projeto de lei número 165 barra 2017 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que altera dispositivos da lei 5494 28 de abril de 2015 e suas alterações que dispõe sobre o código de posturas do município de Limeira e da outras providências projeto não contém emendas e o parecer é favorável projeto de lei 165 barra 2017 está em discussão algum vereador deseja discutir com a palavra vereador Jorge Freitas líder do governo senhor presidente senhoras e senhores vereadores público presente esse projeto é um projeto simplesmente para uma adequação antigamente a lei permitia estabelecia que as multas eram feitas em papel impresso na caneta e agora também no código de posturas o poder público tem atribuição também de elaborar multa através de internet de aparelhos modernos então simplesmente uma adequação para que a pessoa que trabalha na autuação possa cumprir a lei e existiu algumas informações dizendo olha não pode ser assim então o poder público o prefeito manda essa lei simplesmente para modernizar e fazer com que as multas possam ser lavradas emitidas também via via internet continuem discussão não havendo vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário agora vamos votar e discutir projeto de resolução 32 barra 2017 da vereadora Constância Félix que institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira a comissão de assuntos relevantes para estudo e implantação de políticas públicas para criança adolescente e juventude está em discussão projeto de resolução 32 barra 2017 quero discutir senhor presidente com a palavra vereadora Constância Félix senhor presidente novos vereadores plateia presente esse projeto ele surge é num momento em que é muito importante nós temos hoje temos um trabalho muito voltado para mulheres inclusive mulheres vítimas de violência temos trabalhos voltados a criança alguns e para o idoso e o que eu vinha percebendo desde inclusive na época eu estava lá no Ceproção mas isso ficou mais fortalecido quando eu vim aqui para a Câmara Municipal eu não vejo muito eu vejo alguns trabalhos inclusive muito voltado para a questão das drogas mas o adolescente ele de uma certa forma eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham nesse setor e a fala tem sido muito assim o adolescente ele é um pouco esquecido então eu criei essa estou agora com essa comissão de assuntos relevantes para políticas públicas e a ideia inicial era adolescentes mas aí eu incluí crianças e também juventude mas o foco inicialmente era só adolescente infelizmente sabemos que grande parte da população jovem também crianças e adolescentes permanece sem acesso muitas vezes a direitos básicos como saúde educação trabalho e cultura apesar de que já existem as leis federais estatuto da criança e do adolescente estatuto da juventude e que mesmo assim a gente percebe muito principalmente como adolescente essa carência de políticas públicas direcionada para esse público por exemplo na área de saúde se falando mais de adolescente muitas vezes eu mesma tenho até dificuldade de falar porque eu percebo que principalmente na nossa cidade não existe um médico o ebiatra e às vezes a gente fala mas ninguém nem sabe que existe esse profissional ele é responsável para cuidar da saúde do adolescente é ebiatra pastor então é algo que a gente precisa trabalhar para que isso seja inserido no município um trabalho mais voltado para o adolescente além da falta de locais onde a criança pode se divertir de forma saudável os parques crianças e adolescentes os parques que temos na cidade como por exemplo o parque da criança que hoje inclusive paga-se um aluguel e ele está fechado infelizmente já se discutiu muito aqui sobre isso e agora nas férias por exemplo para onde essas crianças irão aqui nessa casa está se tornando cada vez mais frequente a presença de adolescentes e jovens reivindicando seus direitos e participação diretamente na política diante dessa situação senhor presidente essa casa de leis não pode ficar parada por isso proponho a criação do conselho da comissão de assuntos relevantes para políticas públicas para criança adolescente e juventudes e juventude para que ao final os integrantes da comissão possam identificar e lutar por melhorias na criação de criar de beneficiar essa faixa etária que seriam a criança principalmente adolescente e o jovem então esse é meu intuito de criar essa comissão e trabalhar num projeto voltado mais ao adolescente que é uma faixa que eu venho percebendo que ela de uma certa forma existe políticas públicas mas os próprios profissionais muitas vezes acabam dando mais atenção para criança é aquela coisa que eu digo sempre do pronto-socorro a criança que é mais vulnerável a mulher que está vulnerável o idoso mas o jovem ele acaba ficando para trás e é exatamente onde nós temos que pegar e descobrir um trabalho que possa ser mais voltado a esse adolescente para que ele possa ter a opção e não se envolver com tantas coisas que acontecem inclusive a droga é isso senhor presidente muito obrigada o projeto continua em discussão eu quero discutir senhor presidente com a palavra a vereadora e vice-presidente Maida Costa senhor presidente nobres colegas vereadora Constância para parabenizar dessa sua ação na questão dessa ação dessa comissão de assuntos relevantes de pensar em proposituras que estabeleçam políticas públicas para nossas crianças e adolescentes me coloco à disposição dessa comissão naquilo que eu tenho da experiência justamente nessa questão de prevenção quando hoje a gente fala de criança adolescente quase que estamos falando na questão das drogas existe um projeto na cidade que está junto com o pessoal do CRAS em relação a isso em relação a essa questão das drogas visando realmente a esse atendimento justamente junto com os CRAS em relação a drogas falando de prevenção quando a gente fala de prevenção não necessariamente a gente tem que estar falando das drogas em si que é isso que a senhora está querendo falar que é a questão o que a gente pode fazer por essas crianças e esses adolescentes para que o final de linha entre as não seja a questão do uso abuso e dependência das drogas nós sabemos que a nossa cidade ela tem vários elementos como SEDECA várias entidades que trabalham em relação a isso acho que com certeza todos se colocam à disposição eu acho que é muito salutar a gente discutir está trazendo essa comissão aqui e com isso sair daqui dessa casa proposituras para o executivo então mais uma vez me colocando à disposição da comissão quando tiver as reuniões que eu puder estar ajudando e comparecendo me coloco à disposição e mais uma vez lhe parabenizando muito obrigada continua a discussão eu quero discutir uma palavra a vereadora Erika Tank e depois pastor Nilton Santos senhor presidente nobres pares constância parabéns essa é um com certeza é um uma faixa onde todos os trabalhos realizados dentro dessa casa vão convergir a importância que tem a infância e a adolescência na formação do indivíduo aquele que não comete a violência contra a mulher aquele que estará seguro na época que estiver em contato com as drogas e saberá falar não são todas assuntos extremamente importantes dentro dessa fase por qual todas passamos todos então sinta-se reforçada nessa luta com certeza os homens dessa casa ajudarão mas pode ter certeza que as mulheres vão arregaçar a manga para ajudá-la a fazer o que torne realidade essa sua disposição e a sua colocação de hoje na Câmara Municipal muito obrigada senhor presidente uma palavra vereador Nilton Santos só para me colocar à disposição da vereadora constância para ajudar também naquilo que for possível porque toda propositura voltada ao jovem interessa a todos nós mas quero dizer que me interessa e muito eu trabalho com um grupo chamado Força Jovem Universal temos 380 jovens e nós temos que essa incumbência de poder dar um norte e cuidar quando se fala no tocante às drogas nós vimos aí nós não podemos levar como algo superficial semana passada nós tivemos uma apreensão de maconha aqui na nossa cidade que foi duas toneladas na quarta-feira duas toneladas e na sexta-feira 635 quilos de maconha então é muita droga e é uma droga que já se intitulou é é algo legal liberal mas que se fosse não não seria crime e também eu acredito que os médicos podem falar muito mais do que eu do mal que ela causa tanto na saúde como no seio familiar então quero me colocar à disposição e dizer que a senhora está de parabéns muito obrigado senhor presidente você me concede uma parte? sim claro uma parte rapidamente é só para complementar constância que assim pensando em tudo isso acho que a gente nunca deve esquecer quem passa ali pela Anhanguera que nós temos duas fundações casa exatamente e a grande maioria é de Limeira Limeira já ultrapassou Campinas em internação na fundação casa então são nossas crianças nossos adolescentes que estão indo para a fundação casa e já está mandando para São Paulo porque aqui acho que não cabe mais e às vezes que não consegue vaga e vai meninas e tudo mais então assim mais do que nunca realmente eu acho que é juntar forças e trabalharmos obrigada obrigada só voltando na questão do entorpecente se foram presas duas toneladas e meia você imagine o que não está solto por aí muito obrigado seu presidente continue a discussão eu gostaria seu presidente a palavra vereador doutor rafael camargo boa noite seu presidente nobres vereadores pela terra presente queria parabenizar excelentíssima vereadora constância pelo projeto e estava dando uma olhada aqui no artigo 3 no inciso onde fala sobre identificar políticas para implantação de centros de treinamento e cultura busca pelo primeiro emprego incentivo a prática da cidadania e cuidados com a saúde da criança adolescente e juventude limerense o pastor bem colocou a preocupação não só com a saúde mas o desenvolvimento do ponto de vista sociocultural do jovem porque depois que ele está no crime ou depois que ele está já entorpecido já está aí usando aí as drogas bem colocou o pastor nilton a gente não consegue ou seja o trabalho é redobrado tiveram muitas reclamações dos jovens ao redor do shopping e realmente você tem razão existe uma preocupação maior entre crianças dentro dos extremos crianças e idosos mas eu pergunto para a vossa excelência se você conhece alguma área de recriação de cultura lazer esporte aqui na cidade eu particularmente não conheço inclusive já foi motivo até para conversa sobre o gel grupo de escalada que aqui muito bem explanou na casa a importância de ter uma atividade tem também as questões da saúde bem como vossa excelência colocou tivemos um surto de sífilis e isso envolve sim a saúde do jovem e do adolescente que está numa fase aí de produção hormonal tudo a flor da pele tudo é diversão e é preciso que haja realmente uma atenção em cima desses desses pacientes não desses munícipes desses munícipes isso vai falar só um minutinho posso falar é interessante porque quando a gente fala de adolescente de jovem até de criança a gente fala muito em drogas mas existem muitos outros problemas como por exemplo a questão da mutilação hoje nas escolas eu tenho frequentado algumas escolas ido até algumas escolas a questão da mutilação a questão do suicídio vereador está tendo muito suicídio entre os adolescentes e essa estatística nós acabamos não tendo isso só para completar apostei sobre isso é a segunda maior causa de morte exatamente nós temos aí entre os jovens a questão da a questão da gravidez na adolescência então são vários assuntos que é uma abrangência muito grande e que às vezes passa despercebido porque às vezes já acaba pegando exatamente o que eu falei há pouco a gente vai lá no pronto-socorro quando já está envolvido na droga então nós temos que trabalhar na prevenção agora essa pergunta que você me fez eu realmente não consigo te responder onde seriam esses locais para os jovens hoje nós não temos então só o que nós precisamos o que nós precisamos dar senso um pouquinho seu presidente o que nós precisamos é criar políticas públicas funcionando no papel a gente sabe que existe inclusive eu fui em Mococa conheci lá a Casa do Adolescente então devo estar indo mais em dois locais para conhecer esse projeto já estou indo inclusive em São Paulo na própria Secretaria da Mulher que tem esse projeto a nível estadual para que a gente possa trabalhar nisso e implantar no nosso município a Casa do Adolescente é algo que inclusive a própria a que a senhora falou a Fundação Casa já fui lá por duas vezes então tenho trabalhado também para conhecer um pouco esse público que para mim é um público que a gente às vezes tem que trabalhar para conhecer melhor muito obrigada seu presidente eu estava observando também do projeto a integração social e profissional e eu confesso que ao atender também jovens principalmente de escolas do estado ou do município é nítido que existe uma blindagem entre eles e o mundo a parte do empreendedorismo a parte do desenvolvimento profissional então eu acredito que esse projeto aqui vem a somar com a cidade com a nossa cidade que tanto carece de melhoria e pode contar com o meu apoio o gabinete vai estar aberto e o que depender do meu trabalho vou estar à disposição obrigado senhor presidente continuem a discussão desejo discutir presidente com a palavra o vereador Estevam Nogueira também quero adiantar meu voto será favorável a esse projeto e mencionar também que assim como o pastor Newton falou de um projeto e ele lidera em cabeça também nós temos um projeto nesse sentido de cuidar de jovens e adolescentes haja visto inclusive essa casa aqui aprovou uma moção de aplausos ao evento que nós executamos na igreja evangélica quadrangular que é o acampamento de jovens e adolescentes que ocorre justamente na época do carnaval além de outras festas outros eventos que ali nós fazemos para que justamente para cuidar desses jovens e desses adolescentes transmitindo conhecimento transmitindo valores e uma outra bandeira que nós temos em nossos projetos que é o Diga Não a Pedofilia é um projeto encabeçado por um dos nossos pastores pastor Éder e que é mais um mal que assola os adolescentes os pré-adolescentes e que é uma situação degradante nós temos conhecimento de situações que a gente nem imagina que possa existir para a gente pai de família a gente não consegue imaginar que um ser possa fazer um mal tão grande a um pré-adolescente ou adolescente então deixar aqui o apoio o nosso apoio incondicional a esse projeto de resolução para que nós possamos debater todos aqueles assuntos que são pertinentes a essa a essa faixa etária uma parte vereador aproveitando vereador estevam temos também lá na igreja o gol de placa quando a gente reúne a mocidade jovens dos bairros e através do esporte do futebol a gente além de dar um encontro aquela alegria os jovens gostam depois a gente faz aquela confraternização e a gente faz as explicações com pessoas que já passaram por algumas dificuldades então novamente deixar claro que a igreja que muitas vezes é jogada ao léu é aproveitadora é não sei o que ela tem feito a sua parte não é só com os jovens da igreja não porque o gol de placa são para jovens de fora da igreja então todo sábado nos bairros nós temos lá vários bairros aqui 12 bairros que contemplam essa atividade e depois aquela explicação aquela conversa séria sobre você está no mundo da droga eu lembro que tinha lá um garotinho que os pais estavam presos e ele eu estou terminando e ele com muita vergonha de chegar lá mas teve um abraço caloroso daqueles jovens e pôde superar toda aquela dificuldade obrigado senhor presidente muito bem lembrado vereador então aí mais uma vez mostra que a igreja faz a vez do poder público vereador Rafael e dá essa opção de atividades para essas faixas etárias que precisa é uma faixa etária que tem uma energia enorme é uma inteligência enorme e vou colocar um ponto aqui que é crucial nessa faixa etária o pré-adolescente adolescente tem pavor pavor do ócio tem pavor do ócio pavor da falta do que fazer eles querem ter o que fazer eles querem ter o seu tempo ocupado então temos sim que pensar em políticas públicas que façam a ocupar o tempo desses adolescentes e jovens e uma das bandeiras que nós levantamos é a educação esse tempo ocioso deve ser utilizado para capacitar adolescentes e jovens é para capacitar e não só com relação à educação mas culturalmente também o jovem hoje não sabe o que é ir no teatro o jovem hoje não sabe o que é uma música de qualidade então não é não sabe literatura então temos que capacitar educar ensinar valores vereadora uma parte só complementando justamente por esse contato que eu tenho muito estreito com a fundação casa isso me assustou terrivelmente que eu não sabia desse dado eu não fazia a menor ideia que a maioria dos meninos que tem passagem lá eles nunca foram a um cinema é uma coisa que para a gente é tão normal e por questões financeiras sim mas por questões de falta de hábito de conhecer de a educação não ter essa oportunidade vamos assim que ela seja bem ampla só para complementar quando a gente fala de cultura e acessos e não ter o acesso seja por questões financeiras seja por outras aí a gente abre o leque obrigado mas é isso aí presidente nós temos que ocupar os nossos jovens com ocupar com qualidade não é só ocupar é dar qualidade para essa ocupação uma parte doutora Mayra falou agora da fundação casa sobre não conhecimento do cinema e aí nós entendemos que os jovens ou seja qualquer faixa etária ele é prejudicado se existe alguma lesão ou se existe alguma injustiça mas um jovem que não conhece um cinema um jovem um cidadão os jovens que não conhecem nada além do bairro por conta de extrema pobreza por deficiência às vezes social e cultural não conhece nada além do bairro conhece o bairro não conhece não imagina como funciona o mundo não foi um cinema então isso isso também eu considero um crime a falta da oportunidade que hoje o brasileiro sofre oportunidade não é nem a gente fala de tanta coisa mas o simples fato de não ter uma oportunidade para mim já considero um erro fatal da nossa cidade da nossa sociedade além do que se nós formos comparar o nosso sistema educacional com outros países países de ponto primeiro mundo os jovens adolescentes passam mais tempo na escola em atividades extracurriculares do que na sua própria casa no Japão aí entra a questão do investimento entra a questão da dedicação e da boa vontade de fazer política pública que faça inserir esse pessoal os adolescentes jovens e até as crianças num contexto melhor mas a gente sabe que uma sociedade mal educada é uma sociedade que é fácil de se manipular então fica aqui a nossa indignação quanto a esse contexto uma parte sim pois não muito interessante a colocação doutora Mayra começou falando da fundação casa inclusive eu gostaria de aproveitar esse momento que lá eles tem uma biblioteca e eu fui verificar a biblioteca não tem nada a ver com material para essa idade então eu gostaria de nós vereadores que tivermos em casa livros direcionados a essa idade que possamos levar para um público específico inclusive eu estou pedindo aqui que pudessem nos ajudar que a gente está tentando montar uma biblioteca lá na fundação casa e entre outros trabalhos que a gente está trabalhando com aqueles adolescentes mas uma coisa que eu fiquei triste de saber com relação a isso é que os adolescentes lá muitos deles não querem sair de lá não é? porque eles não têm uma casa para ficar então é um projeto que a gente realmente tem que estar vereador em oração mesmo porque é muito difícil trabalhar com esse público muito obrigada pela parte não tem de que inclusive em nossa visita na fundação casa da comissão de direitos humanos lá nós pudemos constatar realmente que os internos eles se utilizam muito da leitura então de fato nós temos que fazer uma campanha de arrecadação de livro sim pertinente mas me parece que existem algumas regras doutora Mayra para que se entre esse material dentro da fundação casa isso isso certinho obrigado presidente manifesto interesse em discutir presidente primeiro o Cleiton Silva depois a Carolina Pontes ok Cleiton Silva sim senhor presidente senhor presidente novos pares público presente parabéns vereadora Constância nós vimos aqui a real importância também dessas entidades estarem a senhora está aproximando essas entidades pode ver que a igreja universal tem do evangelho quadrangular a comunidade filadélfia tem a casa de misericórdia onde a gente atende as crianças lá principalmente no período que não está na escola dando reforço em algumas matérias dando alguns cursos profissionalizantes lá dentro da casa e eu fui visitar lá recentemente eu vi o interesse que as crianças tem são todas crianças carentes então quanto a gente puder tirar essa criança da rua para ela não ter contato realmente com a criminalidade completando a frase do nobre vereador Estevam mente vazia é oficina do diabo então a gente tem que aproveitar esse tempo ocioso e arrumar alguma coisa para essas crianças adolescentes estarem fazendo então essa essa proposta da senhora principalmente discutir políticas públicas voltado para essa área de criança seja menino menina criança adolescente que está na rua ou que não está na rua que tem condição até mesmo que não tem condição por exemplo esse projeto Gol de Placa Alemão Estevam eu acompanho um pouco de perto lá na Secap com o Feijão e com o Ronei e eu vejo que vai todo tipo de criança então assim é criança que está com o tempo ocioso é adolescente que estava com o tempo ocioso que eles estão ali acolhendo essas crianças nesse tempo eu sei que é um curto espaço de tempo mas pelo menos estão fazendo o papel dele e é isso que a gente tem que mobilizar a vereadora Constância então eu queria pedir para a senhora entrar em contato com essas entidades procurar o CeproSom ver quais são as entidades que trabalham com isso aí fazer um trabalho conjunto mobilizar toda a população para que a gente possa obter um resultado positivo em curto prazo de tempo obrigado presidente com a palavra a vereadora Carolina Pontes excelentíssimo presidente nobres pares público que ainda nos acompanha parabéns vereadora Constância na verdade eu ia me valer dessas palavras nas alegações finais mas dado o tempo que tem se esgotado eu prefiro falar porque eu acho que tem pertinência com uma temática que é muito aberta parabéns pela comissão de assuntos relevantes que aborda questões relacionadas às políticas públicas para a juventude para a adolescência e para a criança queria colocar à disposição vereadora a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social porque tive carta branca para isso estive na semana passada com o secretário de desenvolvimento Floriano Pêsaro e lá ele apresentou alguns dados em primeira mão da secretaria que vem ao encontro do objeto da comissão com relação à drogadição com relação ao projeto Criança Feliz que inclusive a vereadora Erika Tank tinha comentado aqui em um requerimento objeto da semana passada gostaria também de me colocar à disposição e colocar o gabinete à disposição e eu acho que seria interessante até a vereadora que está à frente dessa comissão convidar a Lívia Lazaneu que está aqui presente que ela trouxe algumas temáticas que ela apresentou aqui com relação a projetos análogos que podem contribuir mencionar também o projeto Recomeço do Governo do Estado que também está de portas abertas e eu acho que é uma construção e com essa somatória é possível nós alcançarmos resultados cada vez mais positivos principalmente nessa área de desenvolvimento social onde ainda há tanta carência de recursos onde nós estamos engatinhando com relação às propostas que realmente deveriam ser viabilizadas e concretizadas nessa área então gostaria vereadora Constância de mais uma vez frisar o secretário Floriano Pesaro estará aqui na Câmara Municipal e também em Limeira no segundo semestre acho que podemos fazer uma ação coordenada com o Governo de Estado e Município até para colaborar aí e termos resultados positivos nesta Seara obrigada presidente projeto continua em discussão não havendo vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário e está formada a comissão de assuntos relevantes para estudo e a implantação de políticas públicas para criança adolescente e juventude de Limeira presidentes de Constância Félix Darcy Reis doutor Marcelo Hélder do Táxi e Mirdo Lanche formação da comissão do dia do trabalhador em saúde doutor Nelson Madri doutora Mayra doutor Marcelo doutor Rafael Camargo Marco Xavier Lubogo campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Carolina Pontes doutora Mayra Leiton Silva Constância Félix Erika Tanque questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador Cleiton Silva estava conversando aqui com o presidente do meu partido e eu acho que de fundamental importância que todas as mulheres participem desse dessa comissão então apesar de ser um defensor da mulher apesar de nós defendemos a mulher também quero deixar claro aqui que eu quero ceder o meu lugar para a vereadora Lubogo então a comissão 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres doutora Carolina Pontes doutora Mayra Lubogo Constância Félix Erika Tanque questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Erika Tanque senhor presidente gostaria de agradecer muito a intervenção do vereador Helder do táxi doutor Rafael doutor alemão da Jeová Rafa por ceder o lugar para Lubogo para que possamos fazer e mostrar o trabalho que temos à frente dessa casa e dizer a todos os homens que já fui já fiz um projeto aqui que é o HeForShe da ONU onde é Eles por Elas que está aberto nessa casa e teremos um dia que nesses 16 dias tem um dia do homem contra a violência à mulher e que conclamo a todos os vereadores que façam parte disso teremos um debate entre os homens para que contribuam sem sombra de dúvida contra a violência à mulher muito obrigada senhor presidente questão de ordem questão de ordem seu Lubogo mas rapidíssimo somente para agradecer você vereador Cleiton por indicar meu nome por essa frente aí de comissão violência contra as mulheres que eu gosto muito de estar participando obrigada vereadora Mara Costa agradecer Cleiton sei que você tem esse defensor a gente pediu a você diretamente também a gente sabe do seu interesse mas que você cedeu essa é a verdade politicamente e a gente tem que fazer isso é o nosso papel a Lu nada mais justo que era a única mulher da casa que não estava fazendo parte da comissão mas a gente agradece obrigada por você ter cedido e a Lu está ingressando nessa comissão obrigada não dá tempo mais nada essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada em 10 de julho às 4 da tarde um abraço a todos e boa noite morte morte